Oi gente, esse ano eu vou fazer um especial de Natal aqui no meu canal. Eu vou fazer uma série de vídeos de coisas de Natal porque eu estou querendo economizar. Eu pesquisei e vi várias ideias boas, maravilhosas, muito legais mesmo e eu vou fazer para minha árvore de Natal. Até a minha árvore de Natal esse ano vai ser uma árvore diferente que vocês vão ver aí nos vídeos que eu vou fazer. Como a árvore vai ser uma coisa diferente, eu decidi que os enfeites também da minha árvore vai ser diferente, feito por mim mesma. Eu mesma vou fazer os meus enfeites para minha árvore e uma série de outros vídeos. Afinal de contas o Natal não é comércio, o significado do Natal nós sabemos qual é, é o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. E o intuito da gente é fazer uma coisa com amor, com carinho, que é o que vale, que é o que importa. É o amor que a gente põe nas coisas que a gente faz, lembrando de nosso Senhor Jesus. Não sair gastando muito, nem gastando o que não pode e dá para fazer um Natal muito lindo, muito legal, diferente até com coisas que a gente tem em casa mesmo. Coisas recicladas ou então gastando super pouquinho. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem dos vídeos, dê um like para mim. Eu vou começar o meu primeiro vídeo. E o vídeo de hoje, o meu primeiro vídeo do especial de Natal, são dessas bolinhas aqui, ó. Elas são feitas com linha e cola e é o primeiro vídeo do meu especial de Natal. Olha, eu vou usar este balão aqui, é um balão pequenininho. Eu vou encher ele do tamanho que eu quero fazer a minha bolinha para enfeitar a minha árvore de Natal. Já enchi o meu balão do tamanho que eu quero fazer a minha bolinha. Eu vou usar aqui linha, ó. É linha de crochê ou de bordar. Pode usar barbante, pode usar a linha que vocês quiserem para fazer esta bolinha. Eu vou usar aqui, eu tenho cola branca. Eu misturei cola branca com água em partes iguais. De cola branca com água. E eu tenho aqui vaselina, que eu vou passar na minha bolinha. Um pouquinho de vaselina na bolinha. Vou untar ela tudo vaselina aqui, o meu balãozinho, a minha bexiga. Para depois a linha não grudar muito aqui junto com a cola aqui no balão. Já untei o meu balão com vaselina. Agora eu vou começar a passar a linha nele. Agora é só ir passando a linha na bolinha toda. Enrolando as linhas na bolinha. Quanto mais linha você enrolar, fica melhor para ficar bem juntinho, assim. Os espaços da linha. E é só fazer isso na bolinha toda. E é só fazer isso na bolinha toda. Já passei todas as voltas que eu queria. Agora eu vou cortar aqui a ponta da minha linha. E vou enfiar ela aqui. Tem que enfiar ela aqui debaixo das outras que já estão passadas. Para poder ficar, ela ficar bem presa aqui. Para depois não se desmanchar toda. Passa a ponta da linha aqui por baixo e puxa ela, ó. Vou passar em mais um outro aqui, ó. Vê um que tá bem firme mesmo. E passa a ponta por baixo e puxa ela. Eu misturei já aqui a água com a cola. E agora com a ajuda de um pincel. Agora com a ajuda de um pincel. Eu vou passar a cola na bolinha toda. Vou lambuzar bem aqui. E encharcar a minha bolinha com essa cola. Agora é só deixar secar. Tem que deixar secar totalmente essa linha aqui com cola. A bolinha já tá toda cheia de cola. Agora eu vou pendurar ela no varal, lá no sol. Para secar. Agora eu vou estourar. Eu já sequei. Na verdade eu dei uma ajudazinha nela com o secador. Para secar mais rápido. E vou furar aqui a minha, ó. É só furar aqui que ela solta. Puxar aqui o meu balãozinho. E vai ficar só a bolinha. Fica bem durinho. Vou puxar aqui, ó. O balão. Ficou a bolinha. Fiz essa. Já estourei também esta outra aqui. Essa aqui eu fiz com barbante. Ela é dessa cor mesmo. Ó, que durinho que fica, ó. Uma bolinha linda. Vou estourar mais esta outra aqui. Ó. Estoura. Ela solta totalmente, ó. Do... Da bolinha. Ó, a bolinha estoura toda lá dentro. Depois é só puxar ela para fora, ó. E ficam assim, ó. As bolinhas. Ficam ótimas. Eu fiz essas daqui. Para... Para enfeitar a minha árvore. Ficaram assim as minhas bolinhas. É uma parte de água para uma parte de cola. Partes iguais de água e cola. Para colocar o pisca-pisca dentro delas. Que fica um enfeite muito bonito com o pisca-pisca. Dá para usar as bolinhas para enfeitar a árvore de vocês. É só colocar um... Amarrar um barbantezinho assim. E pendurar na árvore também. Fica muito legal. Dá para fazer vários enfeites de Natal. Fácil de fazer. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.